O Palmeiras está fazendo um esforço aí, porque gostaria que o presidente eleito estivesse no próximo final de semana na Arena. O presidente Jair Bolsonaro é palmeirense, até quando o Palmeiras foi campeão, mandou uma mensagem, cumprimentando e tal. E está empenhado o Palmeiras e também os seus patrocinadores, enfim, a W Torre, que é aquela que detém e comanda o estádio, trazer o presidente Bolsonaro na festa de entrega das faixas, a entrega das faixas, da taça, a festa. Aliás, domingo será o jogo da festa. Claro que o torcedor do Palmeiras vai querer uma vitória, mas vai estar lotado e vale a festa. E merece a festa como campeão que vai acontecer, o Nilson vai mostrar com toda a equipe de esportes da PAN. Está tentando trazer o presidente. Mas além disso, vamos falar outras coisas. Primeiro que eu acho que tem que se empenhar mesmo, é importante, o presidente eleito é palmeirense e esse, digamos assim, esse marketing de relacionamento cabe tentando trazer o presidente eleito. Ele não foi no Palmeiras e Vasco, ele estava para ir nesse jogo aí porque ele também é torcedor do Vasco, né? O cara tem que torcer para um time, mas ali para ficar bem ele também é torcedor do Vasco. Então ele não foi. Não, mas ele fala isso há muito tempo. É, Vasco e Palmeiras. Ele não foi nesse jogo porque ele foi aconselhado pela segurança a não ir. Aqui a estrutura é diferente. O jogo Vasco e Palmeiras, ele foi aconselhado pela segurança para não estar presente. Aqui é diferente, já me informaram, porque há condições muito maiores. São Gerolari é a lata do lixo. De todo o quadro de segurança, o cortejo de segurança, essa coisa toda de entrar em local restrito na Arena do Palmeiras, praticamente do lado do elevador que vai levá-lo diretamente para o camarote que será cedido se ele aceitar, se essa informação for confirmada, aí será legal e ele terá condições de assistir o jogo. Não tem lá na contra, viu? Ah, porque nada de xingamento político, nem a favor, nem contra aí, porque não tem nada. Jogo festivo. É, não, e não é isso. É um presidente eleito no país. O Palmeiras fica sabendo que é torcedor do Palmeiras, vai ter a festa de entrega numa festa, mandou convite para o homem. Isso já aconteceu também, né, não é nenhuma novidade. Eu acho que seria muito legal a presença do Bolsonaro lá. Nada é normal, é isso aí. Acho que seria bem legal, seria bem bacana, nada de anormal, nem xingamento vai ter, porque... Não, 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 na história eu não acredito, trazendo nas redes sociais. A votação que ele teve em São Paulo foi gigantesca, vai ser muito bem recebido pela torcida do Palmeiras, porque ele é um declarado palmeirense. Então, quer dizer, eu acho muito bacana, muito legal. Precisa acabar com essas frescuras, né? Na Europa vai todo mundo, a hora que quer, príncipe, príncipe, princesa, príncipesa, vai tudo. Não tem problema nenhum, vai ao Wimbledon, vai ao Wembley, vai a qualquer parte do planeta. E qual é o problema? A presidenta da Croácia, na minha opinião, imagens, o Flávio falou de imagens deste ano no futebol, é que você citou só o Brasil, né? Mas a imagem pra mim do futebol no mundo este ano, foi a chuva que tomou a presidenta da Croácia. Pô, legal, ela não tava nem aí, os caras não deram guarda-chuva pra ela, não tava nem aí. Eu tava lá a 150 metros daquilo ali, e foi uma imagem que ficou guardada na minha retina. E depois eu vi na televisão também, não tava nem aí com a história de tomar a chuva ou não tomar a chuva. Então não precisamos parar com essa coisa tupiniquim nossa, porque o cara é um cara, é um capitão do exército que virou presidente da república, está presidente da república. Qual é o problema do cara ir lá pra assistir o jogo do Palmeiras? Nenhum problema, curtir a coisa com naturalidade. Não precisamos parar com essa coisa tupiniquim nossa, de achar que as coisas tem que ser tudo por... Nada, naturalidade. Por vinho, né? Por vinho, né? Não, o povo brasileiro é o melhor do mundo. Não, o povo brasileiro é o melhor do mundo.